Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir Nessa noite, como em posse da tua bênção Como em posse da tua bênção hoje aqui Terminada em tua vida O teu Deus nunca mudou Aleluia! O que promete, ele cumpre, não falha não Não duvide, Senhor Senhor Deus é Deus sem você E o que é você sem Deus? Nada O teu elo com o Senhor não foi quebrado, não Fica agora esse renovo de poder A glória da segunda casa, será maior quanto a primeira A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira Mas quando Deus quer operar, ninguém pode impedir A glória da segunda casa, será maior quanto a primeira A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira Mas quando Deus quer operar, ninguém pode impedir Eu recebo a minha bênção hoje aqui A glória da segunda casa, será maior quanto a primeira Porque aquele que está dizendo que a glória, a glória, a glória da segunda casa Ela vai ser maior, ela vai ser maior do que a da primeira Porque aquele que prometeu, ele é fiel Ele é fiel